Parabéns pra você, nessa data ferida, muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data ferida, muita felicidade, muitos anos de vida. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A, que, bom. Vamos soprar, vamos soprar. A, que, bom. A, que, bom. A, que, bom. Obrigado.